Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você também. Eu estou aqui na casa do empresário Júlio Amorim e como eu tenho dividido com você, estou fazendo uma imersão de uma semana aqui junto com ele, aprendendo todos os dias. Não só estudos estratégicos sobre o mundo do business, mas também acompanhando de perto a vida e a agenda de um grande empresário. E essa semana foi fantástica, realmente uma virada de chave naquilo que eu venho buscando desse mundo que é o mundo dos negócios. Inclusive o escritório do Júlio é aqui na casa dele. Então realmente, 5 dias de segunda até sexta-feira, aulas no período da manhã e da tarde e acompanhando ele em diversas reuniões de negócios da Great Group, onde ele, Júlio Amorim, é o CEO. Então, se você está procurando fazer esse tipo de investimento na sua vida também, eu indico o Júlio Amorim. Júlio Amorim tem um sistema chamado Couttório. Nesse Couttório, ele leva você a todos esses aprendizados no mundo dos negócios. Eu tenho certeza também que você pode elevar o seu nível de conhecimento com esse tipo de mentoria. Então eu vou deixar aqui o arroba do Júlio Amorim para você que estiver interessado em investir para o seu próprio crescimento profissional ou principalmente para o crescimento profissional da sua empresa. Tá bom? Um forte abraço. E vou deixar aqui para vocês uma palavra da Bíblia e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim deve ser o seu maior sócio, o seu maior professor, o seu grande mestre. Mestre, Jó 22, 28 diz Tudo o que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida também. Até já.